Eu queria dar algumas dicas sobre iluminação de ambientes em época de pandemia. Primeiro, nunca ficar em um ambiente totalmente escuro, nunca ficar em um ambiente sem luz. Sempre procurar ter alguma luz, um abajur, uma luminária, alguma coisa que possa iluminar o ambiente. Segundo, não esquecer da exposição à luz do sol. Não precisa você se expor diretamente ao sol, mas pode deixar a cortina aberta, ficar perto da varanda, algum local que facilite sua interação com a luz natural. Terceiro, evitar o excesso de iluminação à noite, próximo ao horário de dormir. Principalmente o uso de telas, celular, tablets, computadores, televisão. Mesmo naquele modo de redução de iluminação. Porque com isso você tem a diminuição da produção da melatonina, que é o hormônio responsável pela indução do sono. E pode prejudicar o início do sono das pessoas, inclusive das crianças. Quarto, nunca colocar o computador de frente para a janela. Porque isso pode provocar ofuscamento, desconforto visual, ardor, lacrimejamento. Evitar também o excesso de vento no ambiente. Porque o ventilador, o ar-condicionado, a própria ventilação natural também pode ressecar esse olho. E quinto, também evitar sentar de frente para as janelas. Porque o excesso de luz também pode ser prejudicial. Então talvez você tenha que botar uma cortina, alguma coisa que quebre um pouco a clareidade na sua casa para evitar esse desconforto visual.